Bom dia. A senhora, o conselho de sentença e os jurados, deveriam ser suficientes e dar uma questão mais legal para o processo. O conselho de sentença e os jurados deveriam ser suficientes para suspectar esse processo. Agora eu vou responder a um defensor acusado, e depois eu vou deixar ele tudo. E, se necessário, também prestará esclarecimentos aos jurados. Bom dia, senhor. A senhora, o conselho do Anicel, que está na sua opinião, que não tem um pergunto da senhora. Sim, no momento ele está em casa, mas ele mora no setembro. Ele mora no setembro? Sim, mas sempre quando ele mora no final de semana, ele mora em casa. Ele mora em casa. Ele mora em casa. Ele mora em casa. Por que eu posso morar no setembro? Não. Desde quando ele nasceu, eu fico ao meio daquilo. Só que a impressão fica em palmas e fica mais no setembro. Fica mais no setembro? A senhora tinha contato assim? Direto com a venda de vida? Ou sobre a varia de vidas humanas, praticamente? É assim. Quando eu morar aqui, eu sempre moro na forma. O Brasil se jogou no lugar que eu não trabalhava. No momento ele ficaria que eu não me acolhava, não se acolhava. É assim que eu fiz a pastora. A senhora, saiu a me dizer, se o Eliguel não teria algum branco, algum bicho em relação aos dois matados que eu moro? Não. Não sabe muito para mim. Sim. Antes desse papo, como ele, vai ligar o senhor a comentar com a senhora, que me deu a luz e o povo gostava mais no setembro? Não. Eu nunca... Eu nunca... Eu nunca vou acessar aqui. Mas, para você, não comento nada. Mas, quando a Eliguel chegou a dizer para você, que ele abandonou as pessoas, abandonou a missão? Não. Quando ele vê o público na cidade, ele perguntava pra cá? Sim, ele me lembra. Eu quero que ele me passe. Ele vê ou não dá uma constatividade com alguns? Só que eles viram ou não seriam? Mas, quando eu, assim, trabalho eu via todinha. Tinha vezes que eu via, eu enxergo, uma vez que eu move assim, pego pra cá por ele, mas eu nunca me pergunto. Só perguntava assim. A senhora conhece por ele? Não. O que pede a senhora vão conhecê-lo? A senhora já ouviu? Moeira que era roubada, saudada, de verdade, de suelho, de suelho, de suelho, de suelho? Não. Não. Às vezes. Não. Obrigado.